Vivemos a era onde pessoas se ferem por coisas banais, pensamentos políticos, religião ou até para um time de futebol. Bom, hoje as redes sociais mostram pessoas que se acham fortes e através de seus dedos denigrem, ofendem, se achando dono da verdade como se fosse um especialista nos assuntos. No primeiro século, houve um homem espetacular chamado Jesus e depois da última ceia, ele foi ao Getsemane, onde passaram momentos difíceis, momentos que ele orou, suplicou a Deus, transpirou sangue. Os que estavam com ele não aguentaram a pressão e dormiram, ele se sentiu sozinho naquele lugar, mas Jesus entendia sua missão. Logo após, foi traído por um discípulo, Judas, e foi preso pelos soldados. Nesse momento, Pedro, mostrando a lealdade a ele, pega sua espada e corta a orelha do soldado Malco. Só que Pedro estava tentando defender alguém que tinha uma missão a ser cumprida. De chegar até a cruz e levar sobre ele todos os nossos pecados. Ele sabia o que deveria acontecer. E Jesus disse a Pedro, embainha sua espada. Porque todo aquele que usar da espada, por ela morrerá. E ele vai e restaura a orelha daquele soldado. E deixou refletir que as suas boas novas não é com espada, não é com guerra, mas sim com paz. Mostrou para todos os seus discípulos, para todos nós, que não se vence a guerra ferindo, mas sim restaurando. Que eu e você, no dia de hoje, possamos ser um agente de restauração na vida do nosso próximo. Existe muitos feridos, das guerras do dia a dia. E eles não precisam de alguém para feri-los mais. Tudo que eles precisam, é de alguém que estenda a mão. Ganhe essa guerra restaurando. Levantando pessoas. E lembre-se, se você está de pé, porque um dia alguém te ajudou a se erguer. Que Deus te abençoe nesse dia. Que você possa agora, nesse momento, lembrar de uma pessoa que está ferida, caída. E ser um agente de milagres. E até ela. Através da arma que você tem na mão, das suas redes sociais, dos seus aplicativos de smartphone. Através do seu dedo. Deus pode te usar para abençoar essa pessoa. Deus abençoe a sua vida. 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 O que é isso?